Olá pessoal, essa quarta-feira aqui na cidade do Rio foi de tempo estável, isso por conta da atuação de um sistema de alta pressão. Com isso, a gente teve pouca nebulosidade no céu, sem chuva e temperatura máxima registrada de 35 graus. Amanhã, quinta-feira, a cidade do Rio vai ter a influência de um sistema frontal, uma frente fria, passando pelo oceano, mas bem distante do continente, porém trazendo bastante umidade. Com isso, na madrugada da quinta-feira, a gente pode ter ocorrência de névoa em alguns pontos. Ao longo do dia, a nebulosidade irá ficar variada e, na noite, a gente tem previsão de uma chuva fraca bem isolada. Temperatura máxima prevista para amanhã de 33 graus. Para mais informações, acesse o aplicativo do Cor, cor.rio e também nossas redes sociais.